No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias. Olá pessoal, bom dia, 10 horas e 53 minutos. Começa agora mais uma edição especial do Radar de Notícias, eleições 2018. Conosco aqui no estúdio, candidato a governador do MDB, Paulo Skaff. Bom dia, candidato. Bom dia, Pedro. O que eu trago agora hoje hoje? Hoje nós temos aí, eu vim visitar as obras do Botanel, o trecho norte. É aqui em Arujá. Vamos ter uma reunião com os colegas do partido, colegas empresários, sindicalistas aqui. Vamos ter uma reunião daqui a pouco. E estar aqui com vocês. Obrigado. Estou voltando para São Paulo logo depois do almoço. Bom, qual é a visão que o senhor tem de Guarulhos? Bom, Guarulhos é uma cidade que, depois da capital de São Paulo, é a mais populosa cidade que nós temos no Estado. Guarulhos é uma cidade que tem uma importância tremenda em todas as áreas. Na área industrial, na área comercial, é uma cidade que tem desenvolvimento, tem seus problemas também. Seja problema de mobilidade, problema de segurança, problema de falta de qualidade nas escolas públicas. Enfim, como é uma cidade maior, tem problemas maiores também. E, sem dúvida nenhuma, eu terei muita atenção, se for eleito governador, com Guarulhos, pela importância de Guarulhos aí no contexto estadual e nacional. A cidade de Guarulhos é uma cidade que se destaque no Brasil. Temos um aeroporto aqui. Enfim, então, é uma cidade com muito potencial, muita coisa boa já, e com muito potencial ainda de melhor. O senhor é presidente licenciado do sistema Sérgio Senai. É perceptível que a educação tem uma forte na sua campanha. Como eventual governador, o que o senhor pretende fazer na educação? É, a pergunta é boa, viu, Pedro? E até tem muitos candidatos que vão nos locais e falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu, como presidente do Sérgio Senai, eu fiz em Guarulhos, fiz um novo Senai, modernizei totalmente o Senai que já existia, ficaram com duas escolas Senais de primidíssimo mundo. E o Sérgio, uma grande ampliação de prédio, revitalização do nosso centro de atividades e tal. Sebrae também, como presidente do Sebrae investimos aqui, outros convênios, enfim. E como governador, eu vou reestruturar a educação, não só nas escolas do estado de Guarulhos, como de todo o estado de São Paulo. Porque, lamentavelmente, as nossas escolas, alunos passam e não aprendem, professores não são respeitados. A cada dia, 23 escolas são assaltadas, é quase uma por hora. Você tem crack nas escolas, então é gravíssimo, são 3 milhões e 400 mil alunos que estão comprometendo o seu futuro. Nós estamos vivendo uma grande transformação tecnológica no mundo e o que vai fazer a diferença das pessoas se adaptarem ou não para os novos empregos que vão surgir é o conhecimento, a educação. Então, se a educação sempre foi importante, hoje é indispensável. E o que eu fiz no SESI, no SENAI, uma reestruturação completa, a exemplo, de Guarulhos, é só visitar as escolas aqui do SESI do SENAI, eu farei no estado, de forma gradual. Não é um programa que você resolve a educação do estado de São Paulo em um ano. Você faz um programa de forma gradual. Logo no primeiro ano, sendo eleito, em 2019, já vamos tomar uma porção de providência e já sinalizar a vontade e determinação do governador de fazer com que a educação do estado de São Paulo se transforme em uma educação de qualidade, comparável às melhores do mundo. E depois vamos, a partir de 2020, começar a escrever uma nova história, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. E aí é um programa de 9 anos. Então, é um programa de estado, não de governo. Não é um programa que está limitado ao tempo de governo. É um programa de estado. Então, é isso que eu farei e muita gente fala. E aí, Skaf, você vai conseguir? É lógico que vai conseguir. O que é inaceitável, Pedro, é você ter escolas do estado, você ter 3 milhões e 400 mil pessoas indo para a escola não aprendendo. Isso é que é inaceitável. A minha dúvida, candidato, é que o sistema SESI-SENAI é caro, não é barato. O senhor vai ter recursos para implantar no governo do estado? Bom, primeiro, o sistema SESI-SENAI não é caro. O ano passado, nós tivemos no SENAI, você falou no SENAI, 800 mil matrículas, sendo que 650 mil totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E os outros, existem cursos especiais para empresas que são cobrados no SENAI. E no SESI, nós atendemos, o ano passado, por exemplo, na cultura, 2 milhões e 300 mil pessoas, público das nossas atividades culturais, totalmente gratuito. Um esporte, mais que 100 mil, gratuito, totalmente. E na educação, para quem, com grandes subsídios, alguns têm 100% de subsídios, aqueles que comprovam que não podem pagar, e os outros têm 70%, 60%, 80% de subsídios. Eu quero lembrar que a obrigação do estado, a educação é a obrigação do estado. A indústria, por meio do SESI, faz voluntariamente, não tem obrigação. E o estado, pela Constituição, que tem obrigação do ensino gratuito, não a indústria. Eu quis dizer, é caro manter o sistema, não que seja caro o aluno. Eu quero saber, em nível de recursos, o senhor acha que o governo está... Você fala o custo de um aluno do SESI. Exatamente. O custo de um aluno do SESI é em torno de 800 reais por mês. Em torno. Isso dá, mais ou menos, de 9 a 10 mil reais por ano. O custo de um aluno da escola pública é em torno de 700, dá de 8 a 9 mil reais. Não é essa a diferença tremenda, não? Você, quando pega, combate corrupção, busca eficiência, elimina desperdícios, eu aprendi isso na minha vida. 10, 15% da economia você consegue em qualquer lugar. E, na verdade, o acesso a diferença de custos não é tão grande. Dá para fazer sim e tem que fazer, Pedro. Não tem jeito. Você imagine só a gente se convencer que milhões de alunos, milhões de crianças não vão ter futuro, não vão ter sucesso, porque estudaram numa escola do governo do estado de São Paulo, nós estamos falando. O estado de São Paulo tem a obrigação de ser um país de primeiro mundo. Na educação, na segurança, na saúde, no emprego, enfim. Então, ainda aceitaram. Eu farei, assim como fiz no SESI, parece impossível, Pedro. Quando eu assumi o SESI, falei, nós vamos substituir as 150 escolas. Por escolas de primeiro mundo, eu quero ensino integral, eu quero ensino médio, que o SESI não tinha. Eu quero integrar o médio com o curso técnico do SENAI. E esse escape é maluco. Está feito. E a saúde financeira do SESI está aí, tocada. Então, na realidade, eu queria dizer que é possível e nós vamos fazer, sim, uma nova história da educação pública do estado de São Paulo, das escolas, de ensino básico, fundamental e médio, e também nas ETECs e FATECs. Porque as ETECs e FATECs, a exemplo do SENAI, elas são instituições boas, com pessoas boas, só que precisam ter modernidade. Essas ETECs e FATECs precisam ter, todas elas, sem centros de inovação e tecnologia, como são as escolas do SENAI. Elas têm que estar com equipamentos, laboratórios de ponta, dos mais modernos do mundo, trazer o futuro para o presente, para preparar essa mão de obra para os novos empregos e se avizinho. Se essa diferença é tão mínima de 700, 800 reais, o que está faltando é gestão atualmente? É total, né? É total. Você, você, o que tem, é que não há prioridade em cima da educação. Por exemplo, professores são agredidos. Isso tem a ver com recursos para a educação? Como é que professor é agredido? Eu quero saber quantos casos de agressão de professor nós tivemos no SESI, nos últimos, eu presido o SESI, há 13 anos, o SESI e o SENAI. Eu quero saber de um caso de agressão de professor. E se houve algum, então eu não fiquei sabendo, porque não, que eu saiba nenhum caso. Nas escolas públicas, e se houvesse, o que o senhor faria? Ah, não passa. Isso não passa. Imediatamente a expulsão do aluno. Imediatamente. O professor tem que ser respeitado e é uma autoridade da escola. Imediatamente. Depende até da gravidade, até com outras consequências, dependendo da idade do aluno. Só que a educação, quando você dá de igualdade e dá exemplo, não chega a um ponto desse. O que a Folha de São Paulo, há algumas semanas atrás, fez um montere, que aumentou quase em 190% de agressões a professores. Meu Deus do céu. Quer dizer, na escola pública do estado, o que aumenta é a agressão ao professor. E para quê? E precisa recurso para quê? Para a disciplina. Então, muitas das coisas que precisam ser melhoradas no estado de São Paulo, não é só dinheiro, não. É disciplina, é gestão, é eliminar desperdícios, é combater corrupção e é exercer autoridade. A escola tem que ter disciplina. Uma escola que não tem disciplina, quando um professor é agredido e não acontece nada com o aluno, aí é o fim. Outro tema polêmico em relação à educação é a progressão continuada. Qual a sua opinião? Não é, você passar de ano sem aprender. O objetivo de ir para a escola é aprender. Se não aprendeu, a missão não foi cumprida. Você não pode acobertar uma situação de uma missão que não está concluída. Você tem que fazer começo e fim. Qual é o fim? É o aprender. Mais importante do que o professor ensinar é o aluno aprender. O objetivo é mais o aprender do que o ensinar. Não adianta ensinar se o aluno também não aprende. Então, eu sou contra qualquer situação falsa. Quer dizer, um aluno frequentar uma escola, passar de ano, se formar e não ter aprendido, você tem alunos com um fundamental completo que não sabe escrever, isso é uma situação falsa. Não sou contra. Por isso que a nossa campanha tem um V. Esse V não é da vitória, porque vitórias são circunstâncias, é destino. É verdade. A verdade é fazer as coisas verdadeiramente, não como fachada, só para falar. E não morou uma escola. E as crianças que frequentam não aprendem. Eu vou te contar um absurdo agora, não? Eu estava no viaduto do Chá esses dias, gravando. Aliás, fiquei muito feliz porque as pessoas, os transiúdios passavam, crianças, homens, mulheres passavam, queriam tirar fotografia, incomplementavam, eu fiquei muito feliz. Porque é um ponto que tem de simpatizantes de todos os partidos que passam pelo viaduto do Chá. Então, eu gostei muito. A consideração, o respeito e o carinho que foi recebido lá pelas pessoas. Mas um pai parou e falou, a minha filha está na escola, ela ficou perguntado. Filha, conta para o escrafe o que você me falou. Falei, é, na minha escola eu não tenho papel higiênico. Pessoal, desculpe. Vocês imaginam, a um ponto que chegou uma escola pública do estado de São Paulo não tem papel higiênico para as crianças. Entendeu? Então, meu querido, não tem como ter ficado no meio inteiro, não. Nós temos que enfrentar a questão, reestruturar a educação no estado e fazer realmente uma educação de qualidade dessa moçada toda. O senhor comparou o custo dos alunos, né? E a questão dos professores, a questão salarial? A questão salarial, os professores do SESI ganham mais. Eu valorizo muito professores. E sempre que eu puder, ao longo do meu mandato, valorizar, dar qualquer aumento, a prioridade são professores, educadores e policiais. Houve uma discussão há pouco tempo sobre o Beto, o Beto de 21 mil. Não estou nem um pouco preocupado com o Beto. Eu estou preocupado em podendo, os números permitindo, de forma responsável. Eu não vou fazer promessas politiqueiras. Por isso que os políticos não cumprem. Porque chega na campanha, ouvem tudo e concordam com tudo. E aí a grande pergunta, a maioria, a maior parte deles, hoje estão no governo, hoje tiveram 10 anos, 20 anos no governo. E a pergunta que fazem é, mas se é assim, por que já não fizeram? Eu raciocino de forma diferente. Eu quero realmente pegar o orçamento do Estado. Nós temos que buscar aumentar a arrecadação, não com aumento de impostos, hipóteses nenhumas, mas com aumento da economia, do crescimento econômico que gera empregos e ao mesmo tempo aumenta a arrecadação. Combatendo a sonegação, reduzindo despesa, combatendo corrupção, buscando eficiência, acabando com os desperdícios. E aí você vai ter um resultado que vai servir para os investimentos que o Estado precisa. E no momento em que tiver recursos, e se puder aumentar e estimular salários, é professor e policial. Bom, vamos falar de segurança, outro termo que é muito caro aos paulistas, né? Qual a sua visão da segurança pública? A visão da segurança pública em São Paulo é uma verdadeira insegurança pública, né? Porque na realidade, em uma hora você tem 100 pessoas roubadas, furtadas ou assaltadas. Em uma hora, por hora, no Estado de São Paulo, em média, Você tem mais do que uma mulher ou menor violentada. Você tem pelo menos uma pessoa esfaqueada ou baleada. Você tem, como eu dizia há pouco, quase uma escola por hora assaltada. São 23 por dia, se fosse 24, era uma por hora. Você tem crime organizado, drogas, armas, crack para todo lado. Que segurança é essa? Não há segurança pública. Então, o nosso plano de segurança pública passa, em primeiro lugar, a reorganizar as polícias. A polícia civil é uma polícia investigativa, ela tem que investigar. Ela está abandonada. Tem delegacias abandonadas. Em São Bernardo, há poucas semanas atrás, foi assaltada uma delegacia. Imagine só, uma delegacia assaltada. Você, falta contingente, falta pessoal, falta tecnologia, falta inovação. Então, é necessário reequipar as polícias civis, a polícia técnico-científica, a polícia militar. É importante que elas todas se entrose, trabalhem em conjunto. Uma investiga, a outra é ostensiva. Enfim, é importante ter um bom serviço de inteligência e de informação para que os planos de combate ao crime sejam eficientes. Que combata verdadeiramente. Prestigiar os bons policiais, enfim. Então, é reorganizar as polícias. Paralelamente, você precisa retomar os presídios. Eu falo retomar porque os presídios estão na mão do crime organizado, estão na mão do governo. O Estado de São Paulo não controla os presídios. Então, imagina aí, eu falando, numa entrevista, me perguntaram, mas o senhor acha possível retomar os presídios? Eu falei, a pergunta devia ser, é possível os presídios do Estado de São Paulo estar na mão do crime? Isso aqui é um absurdo. E não o Estado retomar os presídios. E terceiro ponto é a atualização da lei penal. Esse negócio de saidinha, visitinha. Tem gente que mata a mãe, no dia das mães tem saidinha. Saidinha, visitinha e redução de pena também. O criminoso é condenado a seis anos ou a dez anos, tem que cumprir. Não tem essa de cumprir 20% da pena e sair para fazer coisa errada novamente. É natural aqui nas penitenciárias. É muito bom, e eu já fiz isso com o presidente do Senai. Você dá formação profissional, você dá educação, trabalho, enfim, até para o preso produzir parte do seu custo. É importante construir mais penitenciários, nós temos uma superlotação e nós temos 230 mil presos em São Paulo. Mas tem 130 mil mandados não cumpridos de prisão. Então é necessário mais penitenciários. Tudo isso é necessário. Mas o que não pode, imagine hoje, você... Eu vejo um candidato aí que é muito teórico, que ele fala em privatizar penitenciário. Quer dizer que o privado vai tratar com o crime organizado, de como vai funcionar a penitenciária? Primeiro o Estado pega na mão dele, põe a ordem, põe disciplina e depois pensa para a construção das novas penitenciárias. Se serão com financiamento, se serão com recursos do orçamento do Estado, se serão privatizadas. Aí é um outro problema. Primeiro precisa pôr o óleo na casa. Mas o senhor, como governador, vê possibilidade de proibir a saídinha? Não é uma questão do judiciário? Não, não é uma questão do judiciário, é uma questão de lei. Tem que mudar a lei, a saídinha, a visitinha e a redução em penal. Por isso que eu disse, é uma atualização da lei penal. E é federal a lei. Mas como governador, você tem que ter uma liderança política suficiente para modernizar uma lei que precisa ser modernizada para o bem da população do Brasil inteiro. Eu me lembro, no final de 2007, eu não era governador, como o presidente da Fiesp, do Siesp, enfim. Eu fiz uma grande campanha nacional para derrubar ou impedir a recriação do imposto do cheque, a CPMA. Era tida como certa a recriação. O governo Lula te considerava como certo. E nós fizemos uma campanha, eu viajei o Brasil todo. E ajudamos muito a derrubada no Senado Federal. Foi uma derrota do governo, a única, talvez, derrota no Congresso Nacional do governo Lula foi essa. Então imagine como governador de São Paulo, a força política que você vai ter para ir para Brasília, aprovar uma lei que faça bem ao Brasil, que faça bem a São Paulo, que faça bem para a gente restabelecer a segurança pública. Porque não adianta nenhuma coisa dessa isolada. Não adianta também você endurecer a lei se as nossas políticas são desorganizadas. Se você não tem investigação. Não adianta você melhorar a lei aqui, você organizar as políticas, mas os presídios estão na mão do crime organizado. Enfim, e essa questão de índice de homicídio? Quando você vê algum político, do atual governo, do governo tucano, fica se orgulhando. Olha, o índice de homicídio é menor. Porque quando você tem o crime organizado comandando as suas presidenciárias, você tem entendimento com o crime. E com o governo que faz entendimento com o crime, o crime não está querendo matar a gente. O crime organizado, o objetivo não é ficar fazendo uma dança, não. É vender drogas, é vender armas. Esse é o objetivo. Então, quanto menos confusão, é melhor. E aí, os políticos, muitas vezes, mostrar um índice de homicídio é o que interessa. O resto, se está tendo tráfico de drogas, de armas, crack, e toda essa bagunça que não dá segurança a ninguém, aí não importa. Não é a minha visão, não. Eu vou endurecer muito a segurança pública no estado de São Paulo. Candidato Paulo Skaff, outra questão que Guarulhos reclama muito é em relação ao metrô. O metrô até hoje não chegou a Guarulhos, como, aliás, o metrô é mais paulistano, né? Como deveria atender a grande São Paulo. Qual a sua visão sobre o metrô, que é paulista? Na verdade, nós temos duas linhas de metrô, que estão no meu plano de governo, que precisam chegar a Guarulhos. Uma delas é a extensão da linha verde, para que ela chegaria num shopping internacional. Seria uma extensão da linha verde. E a outra é a celeste, que ela sairia do centro de São Paulo, na região da Paulista, ao centro de Guarulhos. Essas são, na minha opinião, a solução de mobilidade de metrô. Isto, a extensão da linha verde está planejada para, vamos dizer, no primeiro mandato de quatro anos, ser tregue, como as obras que a gente vê aí. Hoje, o Rodanel está lá e obra, começou o Rodanel em 98, faz 20 anos. A linha Lilás, o metrô, começou em 98, faz 20 anos. Até hoje, não interliga com a rede. Não é dessa forma, não. É começar e terminar a extensão da verde. E, logo em seguida, deixar tudo prontinho, projeto aprovado, obra iniciada, para a celeste ligando o centro de Guarulhos ao centro de São Paulo. Isso é fundamental. Uma cidade que tem 1 milhão e 400, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 mil habitantes, no meu caso de Guarulhos, não ter metrô é um absurdo. O senhor nunca foi prefeito e sabe que ele vai ter que, eventualmente, se for eleito, lidar com a Assembleia, com deputados estaduais. E o senhor, como dirigente de entidades, está acostumado a determinar. Como é que vai ser esse relacionamento com deputados, com a Assembleia? Vai ser muito bom. É um erro pensar que eu estou acostumado a mandar. Eu exerço autoridade, sim. Eu respeito a liturgia do cargo. Mas, na realidade, eu tenho conselhos, eu tenho diretoria. O Césio Senai, o conselho do Césio Senai participa. Indústria, trabalhadores, governo estadual e governo federal. Representante de todos. Nas diretorias da Fiesp, do Césp, nós temos diretoria, temos conselhos. Então, as coisas não são assim. Você vai na sua cabeça e você faz. Você tem que ter convencimento. E eu me orgulho muito, que durante o meu período, durante esses anos, quando descobriu as entidades, eu consegui aprovar tudo de forma unânima. Porque, quando você tem um bom projeto, quando tem solidariedade, quando a coisa é necessária, não há assembleia, não há deputado, não há partido que vá contra. Agora, o que precisa é mostrar serviço. Por isso que eu nem fiz coligação. Eu quis começar sem coligação. Eu não tenho coligação nenhuma, para não ter compromisso nenhum na montagem do governo. Porque, na montagem do governo, o problema de corrupção, incompetência, as coisas não acontecem, porque os governos são compostos com gente ou incompetente, ou muitas vezes estão lá para arrecadar para a campanha política, ou estão lá para encher o bolso de dinheiro. Então, na realidade, o único compromisso que eu tenho é com São Paulo. Eu ganhando a eleição, eu vou escolher pessoas competentes e honestas para os diversos cargos, e assim você monta um forte governo. Quando você tem um governo com ideias boas, com projetos bons, você exercer, você tem uma verdadeira liderança, você pode estar certo, você tem apoio do legislativo, sim. E essa é a forma nova de fazer política. Não pode ficar no troca-troca. O troca-troca já não deu certo no Brasil. Nós não podemos continuar acreditando que para você ter o apoio de um partido ou de deputados para aprovar bons projetos, você precisa comprá-lo, ou com trocas materiais, ou com cargos, ou com funções. Não é assim, não. Não será assim se eu for eleito governador. E eu garanto a você que nos primeiros meses eu terei um belo apoio na Assembleia Legislativa, porque nós vamos mostrar um trabalho novo para São Paulo. As pesquisas indicam que deverá haver segundo turno em São Paulo. No segundo turno o senhor não fará novas alianças? Olha, uma coisa, talvez eu não tenha me expressado bem, eu não sou contra uma aliança, eu sou contra fazer troca. No primeiro turno, está nos jornais, está na imprensa, os meus adversários têm um que está com 14 partidos. Ele vai governar o quê? Você acha, sair nos jornais, olha, foi dado a secretaria tal para o partido tal, secretaria tal para o partido tal. Isso virou manchete e ninguém nega. Então, na realidade, se ganhar, ele vira governador, mas não governa nada. Eu sou diferente. Se ganhar, eu vou governar. Segundo turno é outro tipo de apoio, porque em segundo turno acabam eleições para deputados, senadores, ficam só dois candidatos, e aí a história toda, o apoio é muito rápido, são pouco mais que duas semanas, menos que três, ou três semanas, do dia 7 ao dia 28. São 21 dias. Três semanas. Três semanas. Exatamente três semanas. E aí, não há barganhas. O que existe simplesmente é o seguinte, ou por questão ideológica, por questão de projeto, por questão programática, esse vem para cá, aquele vai para lá e tal, e naturalmente, que é bem-vindo qualquer apoio. porém, não tendo troca-troca. Qualquer apoio que venha baseado em alguma troca, eu vou abrir mão como abriu no primeiro turno. Estou com menos tempo de rádio e televisão, mas estou liderando as pesquisas. Então, mostra que a população não quer mais enganação. A população, você não ganha quando você chega e fala, olha, eu tenho 10 partidos, tenho 14 partidos, tenho 7 partidos. Todo mundo já pensa, quanto custou isso? Quanto vai custar para o futuro governo isso? É uma outra realidade. Nós estamos fora disso. Olha, para valer a pena, Pedro, eu não dependo da política. Eu não dependo da cargo, prestígio, dinheiro, nada disso. Eu estou realmente por ideal. Eu quero servir. E só vale a pena se for para fazer rigorosamente certo. Se for de outra forma, se não for para ter resultado, se não for para realmente mudar São Paulo, ter qualidade, de educação, ter segurança de verdade, ter um serviço de saúde pública que respeite as pessoas, se não for para ter emprego, desenvolvimento no Estado, infraestrutura, rodoanel terminar, metrô acontecendo, monotrilho terminar, obras de saneamento, se não for para acontecer isso, não vale a pena. Agora, candidato, os paulistas se sentem explorados pelos pedágios. Qual a sua visão? A minha visão é que eles têm razão. Porque quando o PSDB deu a concessão dos pedágios, das estradas, as concessões das estradas, ele fez para um sistema chamado concessão onerosa. Quer dizer, várias empresas entram em uma concorrência e qual é a empresa que ganha? Aquela empresa que der o maior volume de dinheiro ao governo. A maior bolada de dinheiro para o governo. Quem pagar um bilhão, se uma outra empresa pagar dois bilhões, essa de dois leva à concessão. E, lógico, que depois as empresas querem pegar de volta o dinheiro. Aí vem os pedágios altos. Existe uma outra forma de concessão, que é a concessão a menor custo. O menor preço de pedágio. Ou seja, as empresas entram, aquela que oferecer o menor preço de pedágio é que ganha a concorrência. No primeiro caso, é que houve nas concessões do Estado de São Paulo. Por essa razão, que pedágio são preços absurdos. Esse outro sistema é o que eu pretendo fazer. E sempre defendi, não é que agora não, em época eleitoral. Como presidente da Fiesp, sempre defendi a concessão ao menor preço. E assim farei. Qualquer concessão, há uma série de estradas em São Paulo que estão numa demanda judicial. Porque o governo, os governos, essas concessões venceram lá em 2006 e tal, e foi dada uma prorrogação e está sendo contestada em 2006 ou 2016. enfim, com os anos atrás e estão sendo contestadas no judiciário. Caso, durante o meu mandato, se resolva isso e as concessões terminem, ou seja, não seja aceita essas prorrogações, ou alguma que termine por vencimento mesmo, ou qualquer nova concessão, todas serão feitas pelo valor menor a ser cobrado o usuário. E cobrança por trechos seria possível? Pode ser também, mas sempre, uma coisa independe da outra. quer dizer, seria, vamos dizer, o menor preço cobrado por trechos. Porque só cobrar por trechos e fazer a concessão onerosa não resolve, porque aí os trechos vão custar muito caro, aí também não resolveu. Vamos falar de saúde, candidato. Gostaria de saber, aqui em Guarulhos, nós temos dois hospitais estaduais, Padre Bento e Geraldo CK, e a população reclama muito, reclama muito, que não é bem atendida nos hospitais estaduais. Ao contrário de Mogi das Cruzes, a população de Mogi elogia os hospitais estaduais. O senhor acha que é uma questão de gestão local, regional? Hoje a saúde, o Estado de São Paulo, é assim, você tem um hospital que falta médico, mas tem remédio. Aí você tem um hospital, outro hospital que tem o remédio, mas falta o médico. Aí você tem um outro que tem equipamento para fazer exame, mas não tem manutenção. Aí você pergunta, mas quanto tempo está parado? Oito meses, um ano, para fazer a manutenção. Aí você vai no outro, o equipamento está mantido, está em ordem, pronto para funcionar, não tem o operador do equipamento. Bom, o que nós precisamos é organizar a saúde pública. A saúde do Estado de São Paulo, a obrigação, o maestro da orquestra, que não pode desafinar, porque mexe com coisa séria, mexe com saúde das pessoas, é o governo do Estado. Cabe ao Estado afinar a orquestra da saúde. Quem são os músicos da orquestra da saúde? Quem compõe essa orquestra? UBSs, AMES, AMAS, Policlínicas, UPAs, hospitais municipais, hospitais filantrópicos, Santas Casas, não importa, privados, cabe ao Estado organizar, por região, toda região, toda região tem que ter um excelente atendimento, desde a UBS até o hospital geral. E depois você tem os hospitais de alta complexidade, que aí, não precisa ter em todas as regiões um hospital de alta complexidade, mas até um hospital geral, que atenda, vamos dizer, os casos que não são de alta complexidade, você precisa ter, e tudo muito afinado. por exemplo, filas, não adianta você, para acabar com filas de exames ou de cirurgias, você fazer um mutirão e pronto. Tem um candidato aí que entrou na prefeitura de São Paulo, ficou uns meses, uma avaliação péssima durante os meses que ficou lá, depois abandonou, depois de 50, 40 vezes, falar que não ia sair, saiu, enfim, e ele fez um mutirão. E, de repente, as filas voltaram, é natural. se você tem um atraso de exames ou um atraso de cirurgias, você faz um mutirão, você tira o atraso. Mas se você não for na causa, por que tem esse atraso? Porque o atendimento é menor do que a demanda. Você precisa aumentar o atendimento. A nossa proposta é pôr os hospitais do estado, trabalhando aos sábados. Então, aos sábados, vão ter exames, cirurgias, e isso aumenta em 20% do atendimento. São milhões de atendimentos a mais que vão ter para exames e cirurgias aos sábados que hoje não trabalham. Dessa forma, você faz um mutirão, perdão que eu estou com a grita, não é com medo. Você faz um mutirão, acaba com atraso, e depois você aumenta o atendimento para não voltar à fila. Isso é resolver para valer. Quando você faz um mutirão para acabar com atraso, você está trabalhando no efeito. Você está tomando aquele remédio, quando você tem dor de cabeça, você toma um remédio e passa dor de cabeça. Mas quando você tem alguma causa, qual foi a causa da dor de cabeça, você precisa ir lá e combater a causa. Aí, o aumento do atendimento é combater a causa do problema. Isso nem ele volta. Então, é isso que eu falei como governador atender realmente e humanizar os hospitais. Eu fui no GRAARC, hospital de câncer infantil, essa semana, e tem hospitais que são muito humanizados, hospital do RIM, São Paulo, o INCOR, o hospital de base do Rio Preto, são hospitais exemplos. E esses exemplos devem ser seguidos pelos hospitais, do Estado e pela rede toda. Mas no GRAARC, eles tratam de câncer infantil. Me chamou muito a atenção, era tão humanizado que, eu vou dar um exemplo aqui, aonde é a radioterapia, é um ambiente frio, é frio, é um ambiente, e é frio porque o ar-condicionado fica em baixa temperatura, mesmo, por causa do equipamento, é frio mesmo. Pois bem, imagina uma criança entrando para fazer uma radioterapia, sabe o que eles fazem lá? Dão um boneco, um boneco de gelo e pelúcia, é uma graça, a criança já abraça o boneco e escolhe a música que prefere e toca uma música. Olha o que é humanizar. Você pensa que um adulto também não quer uma música, uma radioterapia, também quer escolher a música de sua preferência. Aí, pergunta, quanto custa para passar a música? Nada. Não é tudo dinheiro, não. é capricho, é cuidar, é ter respeito às pessoas. E é nisso que eu acredito e é nisso que eu farei como governador. Se for da vontade de Deus, a decisão dos eleitores de São Paulo me deram uma oportunidade. Vou fazer uma pergunta política. O senhor é perceptível e faz crítica aos tucanos, ao João Doria, mas a grande imprensa insinua que haveria uma parceria entre o senhor e o atual governador, Marcio França, do PSB. Existe algum relacionamento entre vocês? Como é que o senhor avalia o governador, Marcio França? O Marcio França, nesse momento, é meu adversário assim como os demais. Não existe parceria de nada. Agora, você ser adversário durante o período eleitoral não significa você ser um inimigo. Me relaciono bem com ele, como me relaciono bem com outros, como me relaciono bem com parlamentares de outros partidos. A política não é para você criar inimigos. quando você tem um comportamento ético e vocês todos podem ser testemunhas, só acompanhar meu programa de rádio e televisão eleitoral, é só propositivo, é só programático, não critica ninguém. Diferente de, por exemplo, o candidato do PSDB que baixou o nível. E eu, muitas pessoas falam, puxa, você não vai bater, né? Eu falo, não é o estilo. Para mim, um candidato a governador ele tem que se portar como um governador. Se você tem um candidato a governador sem caráter, se ele for eleito ele será um governador sem caráter. Então, eu não entro nesse, sei lá, maçal. De dez dias para cá, desde a pesquisa que eu assumi a liderança de São Paulo, eu aproveito para agradecer ao eleitor de São Paulo por essa confiança. Já em 2014 fui candidato, tive quase 5 milhões de votos e agora liderando as pesquisas. É a sua terceira disputa? É a terceira. Eu entrei na política, nunca tive padrinho nenhum, eu não tinha pai, irmão, tio, amigo. Entrei na política para servir, para fazer de um jeito diferente. A primeira vez, entrei, entrei e era desconhecido, eu tinha um traço e saí com mais que um milhão de votos. Não ganhei eleição, mas dei o primeiro passo. Entrou na fila. Entrei na fila. Em 2014 já tive quase 5 milhões de votos. E mais uma vez, também ninguém votou em mim por causa de ninguém. Por isso, quando eu falo que tenho padrinhos e nunca tive, não é desmerecendo ninguém, não. É que eu não tenho mesmo. Se perguntar para as quase 5 milhões de pessoas que votaram em mim em 2014, perguntar, você votou no SCAF por causa de quem? Por causa do SCAF. Eu gosto dele, aprovo os projetos dele, ele é um homem honesto, ele mostrou nesses anos todos no SESI, no SENAI, no SEBRAE, na FIES, ser um realizador. Esse é o motivo. Se eu estou liderando uma pesquisa, se fizer uma pesquisa naqueles que dizem que vão votar em mim, por que eles votam em mim? É pela minha vida, pela minha história, não é pela história de ninguém. diferente do candidato do PSDB, né? Ele, sim, teve um padrinho que o elegeu e ainda traiu o padrinho, que é pior ainda. Só para finalizar, o senhor é candidato pelo MDB, um partido que tem muita história no Brasil, né? E hoje é o presidente Temer. Qual a sua relação, opinião sobre o presidente Temer? Olha, o presidente Temer tem a história dele, o que nós dizíamos há pouco. Ele tem a história dele, vai terminar agora no final do ano o mandato dele, eu não tenho nem ideia do que ele vai fazer, o que ele pensa fazer na vida dele. Ele é um membro do MDB, como milhares de outros vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores. O MDB tem a maior bancada de senadores, o MDB tem o maior número de prefeituras no Brasil. Enfim, então é um grande partido e o que eu desejo é que ele tenha sucesso na vida dele. Enfim, agora cada um tem a sua missão. Eu tenho uma preocupação com o São Paulo, sou candidato a governador de São Paulo, se eu for eleito eu vou governar São Paulo e como já disse, nem aceitei coligações para poder fazer o trabalho que São Paulo merece, escolher pessoas boas, competentes, enfim. E todos conhecem o meu estilo já e respeito. Então o próprio partido sabe da forma que eu gosto de realizar as coisas. Então eu sinto um comprometimento do MDB de São Paulo em começar a escrever uma nova história na política brasileira, de fazer e fazer certo e fazer acontecer. E é isso que eu espero que Deus me ajude e que eu consiga, vamos dizer, se for vontade dele e se a decisão dos eleitores forem me dar uma oportunidade, porque todos já tiveram. Um candidato aí teve oportunidade e renunciou. Absurdo. Depois de mais de 40 vezes, faltou com a palavra. O outro candidato que eu me relaciono bem, como você mesmo citou, mas ele está há oito anos no governo. Então quando ele fala vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu fico me perguntando sempre por que ele já não fez. Ele é atual governador, mas foi vice-governador, foi secretário, faz oito anos de governo e 30 anos de vida pública. Então quem não teve ainda uma oportunidade foi eu. Eu tenho certeza que se eu tiver essa oportunidade ninguém vai se arrepender. Obrigado, candidato Paulo Scar. Obrigado, um prazer também. Um abraço pode ser. São 11 horas e 31 minutos, obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser.